Eu tava meio... meio cega, eu não tinha percebido a minha situação, mas agora é diferente. Agora é como se eu tivesse acordado de um sonho, como se até agora eu tivesse vivido num limbo. Um limbo que me mantinha nessa ignorância tão grande. É melhor você não pensar, porque quando você pensa, sofre. Deixa Deus decidir. Sabe de uma coisa? O seu Alessandro me fez ver a vida de uma forma tão diferente, me fez entender o que eles fizeram comigo. E o pior é que eu era uma criatura indefesa. Que mal eu fiz àquela gente. A vida é assim, Maricruz. Sempre o peixe maior come o menorzinho. Em todos os lugares é a mesma coisa. Agora tome seu café pra ficar mais forte e bonita. E possa aguentar o que vier. Aguentar o que vier. Um filho. Um filho pra quem eu não tenho nada. Por que não procuro o pai? Ah, não. Não, não, não. Isso nunca. Não, senhora. Não quero ver ele nunca mais na minha frente. Os outros foram cruéis por egoísmo, por orgulho, por vaidade. Mas ele, ele me enganou, me traiu. Eu fui a vítima dele. E depois me deixou lá, largada no meio de uma matilha de lobos. Ele sabia que queriam me destruir. Bom, pelo menos você tem que se cuidar pra ficar mais forte, menina. Tá. Mas sabe pra quê? Pra trabalhar. Pra devolver pro seu Alessandro nem que seja um pouquinho tudo o que ele tem feito por mim. É, isso sim. Olha, a mudinha já tomou café da manhã? Já? Faz tempo. Agora ela está com o macaquinho. Estão brincando no jardim. Ah, é? Ai, essa menina come muito. Deve ser porque ela passou fome, igual a mim, né? Ela está engordando, não? Ela é virgem, não é? Claro que é, justa. Por quê? Ai, é que tive a impressão de que... Ela também está grávida. Essa é a última impressão. Deve haver algum erro. As contas não estão certas, senhor? Eu não entendo esse balanço. Cada dia mais os lucros estão diminuindo. E qual é a explicação da senhora Carola? Que a clientela diminuiu por causa daquele assaltante que apareceu de repente na Ilha Dourada. Isso assustou todos os clientes. Isso, sim, é um problema que o senhor não pode resolver, patrão. Bom, espero que a polícia o prenda. Os bons tempos voltarão. No momento, o que mais me interessa é a Mari Cruz. Quer saber, Tobias? Esta noite eu vou levá-la ao teatro para assistir a um balé. Ela precisa se distrair. Às vezes eu não sei se fiz bem ou se fiz mal em querer que ela mudasse em tão pouco tempo. Ela tem se dedicado de corpo e alma aos estudos e parece que está fazendo isso muito bem. Incrivelmente bem, Tobias. Eu estou surpreso como a Mari Cruz está mudada. Pode deixar, eu consigo. E aí O que mais me interessa? Legenda Adriana Zanotto 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 Muito obrigada, seu Alessandro. E isso porque ainda falta muito para aprender. Mas está conseguindo isso muito rápido. Eu espero não envergonhar o senhor essa noite. Eu tenho certeza que não. Ainda não dá para notar muito a gravidez, não é? Não, não. Esse vestido disfarça muito bem. Bom, então podemos ir quando o senhor quiser. Então, vamos ir. Sim, senhor. Vamos. Eduardo, cada um podia pagar a sua. Tá, tá, calma. Eu já paguei. Não, é que eu também não quero abusar. Você vai gostar muito. Vai ver. Depois vai me agradecer. É, talvez tenha razão. Além do mais, eu quero me distrair para tirar do pensamento todas as coisas que são desagradáveis para mim. Sabe? Me recomendaram muito esse balé. Dizem que tem umas bailarinas tão lindas que deixam a gente sem ar, sabia? Ah, Eduardo, você só pensa nisso. Você não pode estar obcecado com aquela selvagem, né? Bem, vamos entrar. Vamos ver o balé. Que tal? Não temos nada a perder. É que eu fico sem graça com você. Eu convidei, não foi? É que eu não tenho vontade de me divertir. Olha só, Santo Otávio de Assis. Você precisa se distrair. Nem tudo pode ser trabalho na vida. Anda logo. Vamos, entra. Entra logo. Tá bom, tudo bem. Vamos. Tá bom, tudo bem. Pode entrar. Como vai, Aquilintela? Continua fraca. Pior que ontem. E por mais que esperemos, só chegam um ou dois gatos pingados. E todos estão acostumados que a gente zarpe quando ainda há luz do dia, né? Hoje não vamos zarpar com tão pouca gente. Sim, mas os que estão a bordo vão se cansar de esperar. Mas que troca. Se continuar assim, o cassino vai quebrar. Já tínhamos conseguido levantar e agora esse ladrão. De agora em diante você vai ficar em terra. E vai ficar vigiando como se fosse um cão de guarda. Você entendeu, Teobaldo? Eu vou pagar mais. Mas a senhora quer que eu fique de olho num maldito ladrão? Mas é claro que eu quero. As pessoas estão com medo e muitos não vêm mais. Mas eu vou ter que vigiar uma área muito grande. Você vai saber como, mas vigia. Sim, sim. Conte comigo. A senhora sabe que eu não tenho medo. Eu sempre sonhei que quando alguém me livrasse dessa vida triste, de alguma maneira eu até iria agradecer. Ai. Olha, tenha certeza de que se a polícia não prender esse ladrãozinho, eu vou prendê-lo. Cuidado. Aí, o que foi? Aquela mulher. Qual? Aqui está com aquele senhor de bengala, não está vendo? É, esse balé é uma maravilha. Ela é muito linda. Pois é. Ela é muito bonita. Eduardo, depois que ela passou, ela ficou me olhando. Vem, sim. Vamos desalimar. Ei, ei, ei. Vamos, já disse. Não. A moça não está sozinha, Otávio. É melhor deixá-la em paz. Eu nunca vi um espetáculo como esse. Mas igual a esse... Ai, mas o que você quer? Por que está me olhando? Por acaso me confundiu como alguém que está achando parecida comigo? O que aconteceu, Maricruz? Não foi nada. Você falou muito alterada com aquele homem. É que ele estava me olhando, seu alê. Isso me incomodou, mas foi só uma bobagem. Deixa para lá. Ótimo. Vamos entrar. Eu quero sentar. Vamos. Vamos mudar de assunto. A gente está ótimo. Aí, calma, cara. O que você tem, hein? Fala. Está procurando confusão? Eduardo, com quem aquela mulher se parece? Com ninguém. Você olhou direito? Sim, claro que eu olhei. Então ela não lembrou ninguém? Não. Lembra sim. Fala, quem? A Maricruz. Ela é igual a Maricruz. Aquela mulher tão bem vestida e tão fina se parece com a Maricruz. Por favor, nem mesmo os dedos dos pés. Eu estou dizendo que parece. Escuta só, eu acho que o remorso está fazendo você ter visões, hein? Você também achou que a moça que quase atropelou perto da pensão era ela. Essa até poderia se parecer com ela. Mas aquela riquinha não, né? Relaxa. Você não acha que está vendo a Maricruz em todos os lugares? Vamos, por favor. O espetáculo já vai começar. Vamos logo. Ah, obrigada. Nossa, esse lugar está ótimo. Ele é o único homem que eu amei. E agora eu o odeio. Nunca imaginei que ia encontrar ele aqui. Porque o destino o colocou de novo no meu caminho. Por quê? O teatro é um grande veículo de cultura. Além do mais, é um grande entretenimento. Você tem que se livrar desses pensamentos tristes, Maricruz. Você já tinha ido alguma vez ao teatro? Maricruz. Ah, desculpe. O que o senhor disse? Eu perguntei se você já tinha ido alguma vez ao teatro. Eu? Não, seu Alê. Eu nem sabia que existia. Imagino. Na minha cidade não tem. Então, divirta-se, divirta-se. Olha como é bonito. Está vendo como está cheio? É lindo. Uma beleza. Miserável. O quê? É... Quanto... Quanto luxo aqui nesse lugar. Muito lindo. E eu aqui, toda bem vestida, como uma grande dama, seu Alê. Parece até um sonho. Um pesadelo. Eduardo. Olha para ela. É muito parecida com a Maricruz. Por favor, Otávio. Não, não, não. Olha direito. Você não reparou. Digamos que ela é um pouco parecida. Mas a diferença entre as duas é como o dia e a noite. Eduardo. O que é? Quem será essa mulher? Sabe de uma coisa? Quando nossos olhares se encontram, ela vira a cabeça com ódio. Mas como poderia ser ela? Por favor. Você está realmente obcecado com as lembranças daquela selvagem. É. Talvez seja isso. Mas agora que eu sei que ela não está mesmo na fazenda, eu acho que deve... Não, não, não. Você não sabe. Só imagina. Não é a mesma coisa. A sua cunhada disse que ela estava lá. E se fosse como está pensando, então qualquer uma poderia ser a Maricruz. Essa moça não pode ser a Maricruz. Ela está bem vestida, é fina. Não pode ser. Imagina o que deve estar pensando. Deve estar me achando muito parecida com aquela infeliz que enganou e traiu. Mas não consegue entender que somos a mesma pessoa. Não consegue parar de olhar para mim. Assim como eu, não consigo parar de olhar para ele. Como eu queria poder me vingar do Otávio. Como eu queria me vingar dele agora. Não pode ser que você venha. Obrigada. Não gostou do balé, Maricruz? Eu gostei muito. Mas eu não vi você sorrir uma vez sequer. É que aonde quer que eu vá, meus pensamentos me torturam. Me desculpe, se o senhor permite, vou falar com a mudinha e vou dormir. Tomara que consiga dormir. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Pensão da Serafina? Que prazer ouvi-la, dona Serafina. Quem fala? Por acaso é você, Maricruz? Exatamente. Ai, eu não reconheci a sua voz, menina. Por que você não me ligou? Estava ansiosa pra saber de você e sua irmã. Como você está? Muito bem, dona Serafina. Mas, ao mesmo tempo, muito ocupada. Eu imagino que o trabalho não deve ser fácil. Na verdade, eu só tenho me dedicado aos estudos. O senhor Alessandro contratou professores pra tudo. Começou pelas boas maneiras. E também estou estudando arte, canto e dança. Ah, eu não posso acreditar. Agora sei por que está falando de outra forma. Ah, é que tudo isso é muito importante pra ele. Bom, e é claro que eu tenho que me expressar corretamente. Eu fico muito feliz. Eu gostaria tanto de ver você. Quando pode vir me visitar? Uh, isso está meio difícil, dona Serafina. Eu não sei quando vou poder ir aí. Escuta, por acaso a senhora ainda está hospedando aí um piloto chamado Otávio? Sim, Marie Cruz. Ele ainda está hospedado aqui. A propósito, numa ocasião, ficamos falando de você. Ele achou que você estava na pensão e queria te ver. Confesso que você é esposa dele. Vigiar como se você fosse um policial. Eu vou tentar pegar esse ladrãozinho. Oh, não, Teobaldo. Ele pode te dar um soco e te matar. E você ficaria triste? Mas é claro. Você sabe que eu gosto muito de você. Não, não vai acontecer nada, Araceli. Mas todo mundo está com medo. Dizem, dizem que ele é horrível. Ah, não se preocupe. Com certeza, eu sou muito mais feio e horrível do que ele. Por favor, Teobaldo. Quer saber? Se você não me acha tão feio, é porque já se acostumou comigo. Se eu tivesse dinheiro suficiente, daria para você operar seu rosto. Tenho certeza de que você ficaria super bem. É, mas nem você nem eu temos dinheiro. É verdade o que o Otávio disse, Dona Serafina. Ele é meu marido. Ele se casou comigo dentro da lei e eu estava muito apaixonada. Mas agora eu o odeio. Eu o odeio porque ele me fez sofrer muito. Me fez muito mal. Não me diga. Eu nunca teria imaginado o Maricruz. Ele parece um homem tão educado e tão fino. Mas comigo ele foi um mau caráter. Acredite, a senhora sabe que eu não mento. Eu sei que você está falando com ela. Me dê o telefone. Eu preciso falar com a Maricruz. Por favor, Serafina. Eu imploro. Entenda, isso é muito importante para mim. Ele acabou de chegar e quer falar com você. Oi, meu amor. Você fez um bom negócio? Fez. O Aldo Medina vai ser meu sócio. E vai me dar uma boa quantia em dinheiro para comprar mais gato. E eu vou contribuir com as pastagens da fazenda. E além do mais, o Aldo tem um grande conhecimento sobre a criação de gato. E o que aconteceu com as terras dele? Ele vendeu. Ah, e o nosso filho vai nascer esbanjando dinheiro, como as pessoas dizem. Ah, e o que vai acontecer com a mãe dele? Ah, adivinha. Em breve, iremos até a capital e você vai poder comprar tudo o que quiser. Nosso filho vai nos trazer muita sorte, Miguel. É, e quando eu puder, eu vou comprar a parte da fazenda do Otávio. Então, finalmente, ela será só minha. Ah, também minha e do meu filho. Peraí, peraí um minuto, dona Serafina. O Otávio tem certeza de que eu sou a mesma pessoa com quem ele se casou? Certeza, certeza não. Diga, por favor, que eu não posso falar com ele. Eu vou desligar porque eu estou muito ocupada. Eu não o conheço. A senhora não precisa dizer se eu sou quem ele pensa. Obrigada por tudo. Desligou. O que ela falou? Que tinha muitas coisas para fazer e que não tinha interesse em falar com um desconhecido. Ela não quer falar comigo. Deve estar dizendo que não é ela e que também não me conhece. Por favor, Serafina, ela não disse onde estava. Eu preciso encontrá-la. Falar com ela. Olha, você viu que não deu tempo de continuar falando. Ela desligou assim de repente. Me desculpa, tá? Não tem mais jeito. Não se preocupe, Serafina. Tomara que apareça outra oportunidade. Mais de dois mil anos se passaram desde o dia em que Platão ocupou o centro do mundo. Eu sei o que você está falando com ela. Me dê o telefone. Eu preciso falar com a Marecruz. Por favor, Serafina, eu imploro. Entenda, isso é muito importante para mim. O mestre de Aristóteles, o nome pelo qual ficou conhecido era possivelmente um apelido. Só que não sabe que eu odeio e nunca, nunca vou perdoar. O Teobaldo é incrível. Desde que eu pedi para vigiar o cassino e os arredores da ilha, o ladrãozinho apenas tem assaltado um ou dois. Por isso eu não quero me livrar dele. O Teobaldo leal não exige muito. E quando preciso dele, eu sei que está por perto. Mas você não pode negar que ele é repugnante. Ai, eu já estou acostumada com ele, Raiza. E mesmo assim ele tem cultura de sobra. Olha, eu estava pensando... Por que esse mês você não corta os lucros para ele ir se acostumando a perder? E tem mais. No seu lugar, eu compraria tudo para ser a dona absoluta do cassino. Você está louca, Raiza? Eu não me atreveria a fazer uma coisa dessas. Ainda. E por que não? O Alessandro teria que vir. E aí descobriria que as coisas não andam tão mal como fiz ele acreditar. Não seja teimosa. Essa é a sua melhor oportunidade para ficar com a empresa. Já que está muito mais distante a possibilidade de herdar através do casamento. Mais tarde, talvez. Mas o Alessandro ainda é o Alessandro. Um cavaleiro que trabalha e se dedica à indústria do jogo. Além do mais, ele sabe muito de administração de cassino. Você sabe mais do que ele. E eu também estou aprendendo rapidamente. Nós duas podemos ficar milionárias com esse negócio. Pensa nisso, Carola. Pensa nisso. Eu vou juntar muito dinheiro até ficar rico. Depois eu vou ser poderoso. Muito poderoso. Poder comprar o que eu quiser. Até pensamentos. Teobaldo. A senhora Carola falou para você ir até o escritório dela. E esse dinheiro? É seu, Teobaldo? De onde tirou isso tudo? Parece cansado, senhor. Eu estou, Tobias. Você sabe que eu tenho uma doença que não me dá paz. Me sinto deprimido. Ansioso. Vamos ter que chamar o doutor Ortega. E para quê? Não. Ele vai me dar o mesmo de sempre. Dieta, repouso e remédios. Mas seu Alessandro... Sabe o que está acontecendo, Tobias? É, desde que a Marie Curie chegou a essa casa... Tudo que eu faço é pensar na minha filha. Penso no desespero dessa menina... E no que pode estar acontecendo com a minha Maria Alessandra. E eu não sei. Eu me sinto mais atormentado. Então, por favor, não pense nisso. Como não vou pensar nisso? Eu não consigo parar de pensar. Se um canalha fizer com a minha filha o que fizeram com essa coitada... Eu juro. Eu juro que acabo com ele. Tomara... Tomara que se a encontrar... Ninguém a tenha machucado. Não teria nenhuma consideração... Com quem a tivesse feito infeliz. Por favor, seu Alessandro, tente ficar calmo. Seu Alessandro, eu posso entrar? Claro, claro. Entra. A correspondência, senhor. Obrigado, Ofélia. Com licença. O que houve? Chamamos o Otávio com um pensamento. Aqui tem uma carta dele. Mas é claro que esse dinheiro é meu. Por acaso eu não trabalho e me pagam por isso? São minhas economias de muitos anos. E você não acha que isso é muito? Não, 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 não. Aqui também tem dinheiro da Araceli. Tem sim. Ela me pediu para guardar. Bom, então o que mais deseja, hein? Só isso. A senhora Carola me pediu para dizer para você... que ela quer te ver. Isso é tudo. Daqui a pouco eu vou. É que eu quero fazer alguma coisa nessa casa, seu Alessandro. Mas você já faz bastante. Não, eu só estou estudando, aprendendo, mas não limpo, não varro, não cozinho, eu não faço nada proveitoso. Foi para isso que me deu o emprego, seu Alessandro. Não, não, não. Não, não, não. Isso pertence ao passado. O seu presente é outro. Você tem que estudar, evoluir, crescer interiormente. Isso é o que importa agora. Mas é que o senhor insiste em me pagar um salário e eu nem estou trabalhando. Ainda por cima, a minha irmã veio para cá também. Eu fico muito envergonhada com isso, seu Alessandro. Não, por favor. Nada disso. O que eu estou fazendo pelas duas eu faço com prazer. E eu agradeço do fundo do meu coração. Desde que a mudinha está aqui comigo, é outra. Ela aprendeu muitas coisas. Eu garanto que se pudesse falar, falaria muito bem. Falaria igual ou melhor que eu. Tenho orgulho de tudo o que você aprendeu, Maricruz. E isso me deixa muito feliz. Ela quer fazer as coisas da casa e eu disse que não precisava. É claro que não. O senhor tem sido muito bom comigo, seu Alessandro. Eu não posso abusar. O patrão dá as coisas porque gosta de fazer isso. Sabe, Maricruz... Há muitos anos, eu tive uma filha. E você me faz lembrar dela. Escuta isso, Lúcia. Primeiro eu a vi na rua, perto da pensão onde eu moro. Era uma moça humilde. Não tanto quanto a Maricruz, mas muito parecida com ela. No outro dia, no teatro, vi uma moça elegante. Muito bem vestida, fina. E também se parecia com a Maricruz. Mas a primeira, apesar de tudo, não me surpreenderia se fosse ela. No entanto, a segunda não. Ah, deve ser alguém muito parecida. Mas a verdade é que eu fiquei muito mais impressionado com a segunda do que com a primeira. E faz uns dias, falei com a Lúcia por telefone e pedi para ela me dizer se a Maricruz ainda está morando perto de vocês. E ela me disse que está. Mas na verdade, eu não acreditei. E eu quero que você me diga a verdade. Eu preciso da forma que for melhor para você que me faça saber o que está acontecendo aí na fazenda. A Maricruz continua aí ou não está mais? Quero ter notícias da minha mulher. Fala para a Maricruz me escrever de alguma forma, mesmo que seja com uma letra ruim ou com erros, mas eu quero ter notícias dela. Faça isso, por favor, Miguel. É a única maneira de eu acreditar que a Lúcia não mentiu e que a Maricruz ainda está aí. Abraços, Otávio. Meu amor, o que você acha? Bom, primeiro ele viu uma moça humilde perto de onde ele mora. Poderia ser muito bem a Maricruz. Depois ele viu uma mulher elegante e fina. Bom, é claro que aí não tem nada a ver com ela. Por que não? Ela pode ter se prostituído para viver na capital, né? Não é feia e com um pouco de dinheiro se resolve o resto. Ah, chega de piadas, por favor. É melhor pensar no que vamos fazer. Responde para o seu irmão. E diz que a Maricruz continua aqui. Se ele vai acreditar ou não, é problema dele. E a carta que ele quer dela? A Maricruz é que vai escrever. Eu vou procurar qualquer mocinha burra aqui nas redondezas para que possa escrever e se fazer passar pela Maricruz. Afinal, não acho que o Otávio tenha visto a letra dela. E o que importa é que ele continue acreditando que ela está aqui. Porque ele não pode voltar. Eu vivi muitos anos aguardando o retorno dessa filha. Mas o momento nunca chega. Talvez seja um castigo de Deus por não ter defendido meus direitos sobre ela quando me permitiram vê-la, mas eu... Está chorando? Por quê? Me emocionei com suas palavras. Não, não. Não, não vamos continuar falando disso. Eu não quero ver lágrimas sem você. Eu quero ver sorrisos, eu quero ver felicidade. Sim, eu humildemente acho melhor parar com essa conversa, senhor. Maricruz, eu só queria pedir que... se permitirem, é claro. que... enquanto a minha filha não aparecer, eu posso... pensar... que você é ela. Mas quando ela vai voltar?